Fala meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pra vocês Coloquei aqui esse lookzinho, simplesinho, básico, porque eu vou ao supermercado Comprar algumas coisinhas, pouquíssimas coisas que faltaram E vamos lá com minha mãe Venham com a gente, espero que vocês gostem do vídeo Desde já se inscrevam no meu canal, meus amores Quem não for inscrito Bom dia, gente, galera linda, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês muitas coisas legais Mostrando minha irmã, não quer ser filmada Minha mãe, minha irmã Lialine, meu sobrinho Vamos aí, na rua, resolver algumas coisas Fazer feira Fazer feira, né? Olha lá, Gabriel Mamãe lá, oi Oi, mãe Olá, pessoal Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Com nós, tá tudo bem, na Pai de Deus Graças a Deus, meu sobrinho Deus abençoe vocês também, viu? Amém Passou uma maquiagenzinha lá, gente, aí Eu tô vendo Tá vendo, gente, não passou não, maquiagem, viu? Tá ótima, ótima Será que eu fico assim com essa pele? Que é a minha, viu? É por isso que você não se preocupa com genética Olha, gente, pra mim Sabe que a genética é boa aí Espinha pura Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Pois é, amores Pois é, amores, já chegamos aqui no supermercado Minha mãe vai pegar algumas coisas aqui que estão faltando E eu vou acompanhando, né? Então venham com a gente Minha mãe aí pegou um café Ela ama café de pó Já eu prefiro mais aquele solúvel Apesar que o de pó tem mais sabor Mas enfim, ela gosta, né? Pra mim já acho muito rápido, instantâneo O de pacote Ou o de solúvel Já ela gosta mais do de pó Mas enfim, todos são bons Como vocês estão vendo aí Já pegamos o arroz Já pegamos um refrizinho para o almoço Um óleo, um feijãozinho Pois é, meus amores Chegamos em casa Minha irmã vai preparar uma lasanha deliciosa E venham com a gente Que eu vou mostrando tudo para vocês, meus amores E venham com a gente 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 Tchau. 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 Amores, finalizando aqui, indo ao shopping, buscar algumas coisas que a minha irmã encomendou lá em uma loja. Vou aproveitar pra ir com elas lá, meus amores. Venham para mostrar para vocês tudo, tudo, tudo. Um grande beijo, viu? Continuem assistindo o vídeo. Tchau. 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 Eu consegui filmar esse menino Eu consegui, porque ele não deixa Ninguém filmar ninguém Olha, eu filmo aqui Todo lugar, porque esse menino Não deixa ninguém filmar ele Então eu consegui Uhul Ei, lindão Ô, lindão Amores, vou ficando por aqui Espero que vocês gostem do meu vídeo Do meu conteúdo Faço sempre com amor, carinho, atenção E dedicação para vocês Desde já, fiquem todos com Deus Até os próximos vídeos Que estão por vir Espero muito que vocês gostem Sabe, porque tudo que eu faço Eu quero mostrar para vocês Então é isso, meus amores Faço com muito amor, viu Um beijão